Vocês já sabem que o lema desse ano é mil motivos para agradecer. E dentro desses motivos está você, você que está assistindo a gente. Sim, é o nosso maior, mais grandão, maior do mundo, mais que top, muito, 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 muito. E a gente gosta tanto dessa proximidade, o YouTube está deixando a gente tão mais pertinho que a gente veio aqui fazer um convite para vocês. Esse mês a gente vai estar onde, Ju? No casar. Um evento muito legal, tipo uma feira mesmo de noivas, que vai acontecer esse mês, do dia 25 ao dia 28, aqui em São Paulo. Todo ano a gente é presença confirmada no casar. Mas esse ano é diferente, esse ano a gente tem um stand só nosso. É, um espacinho. Um cantinho, cheio de amor. E vai ser muito bacana, a gente está montando tudo, estamos preparados. preparando a casinha do lápis no casar. E vai ser no segundo andar. Já estou falando tudo. Ai, meu pai pode falar. É, só subir a escada rolante já de cara, vocês vão dar uma voltinha ali, já vão encontrar a gente, vai ver, tem que ir, tem que tirar foto. Conversar sobre casamento. A gente vai compartilhar, a gente preparou alguns presentes bem bacanas para dar para vocês. Vai ter palestrinha. E os noivos que forem vão poder conhecer outros fornecedores top de casamento, porque rola muito disso na feira, sabe? Muita coisa legal que vai acontecer e a gente quer que vocês venham visitar a gente. Outra coisa muito especial que vai ter, que vocês, né, quem segue a gente, quem é leitora do blog, sempre tem benefícios e tem novidades e sabe de tudo. O casar disponibilizou para a gente um desconto especial. Sim, se você é leitora, se você está vendo esse vídeo, divulga para as amigas, para todo mundo, que vocês têm um desconto especial. Está vendo aqui na descrição? Entra que vocês têm do dia 19 ao dia 21. Sim, se você só tem esses dias, gente, para comprar os ingressos online. Para usar esse voucher na compra. Porque, olha só, quem for no dia vai pagar um valor, mas se você, que é nosso convidado especial, tem um desconto. Mas se você não vai poder estar com a gente no casar, você pode acompanhar a gente aqui no YouTube. A gente vai estar cobrindo tudo e atualizando você e mostrando tudo que vai rolar por lá. Então, ative as notificações, tem algum sininho por aqui nessa tela. Eu acho que é ali. Eu acho que é ali. Enfim, ativando as notificações, você vai receber em primeira mão os nossos vídeos. É, a gente te espera por lá ou por aqui. Um beijo grande. Ah, tem que se inscrever no canal, gente. Toda vez eu esqueço de falar isso, se inscreve no canal. E curte. Tchau. E comenta. Sem celular, com celular, sem celular, né? Você quer fazer stories no meio do YouTube? Cara, é que eu sei fazer stories, mas não sei gravar YouTube. Totaque.